Emagrecer com saúde e consciência, além disso contar com especialistas que acompanham toda a etapa do processo. Um sonho que se tornou realidade para muitos pacientes. Conheça junto comigo a partir de agora a Make My Day. A cada dia a quantidade de pessoas obesas cresce em todo o país e também no mundo. Por isso, perder peso e manter a forma também vem se tornando um segmento promissor. De olho nesse mercado, essas duas especialistas decidiram investir num espaço dedicado a cuidar do corpo e também da mente dos pacientes. Nós pensamos no Make My Day porque os pacientes na clínica reclamavam muito da ansiedade, de situações psicológicas que atrapalhavam muitas vezes ao segmento da dieta. O fator genético contribui apenas 30% para que o indivíduo se torne obeso. Os outros 70% estão relacionados aos hábitos de vida. Aqui, o paciente é estimulado a praticar atividade física e a ter prazer em se alimentar de maneira saudável. Por isso, a equipe desenvolveu dois programas. Aqui no Make My Day a gente pode encontrar o Make My Day Better, que é a terapia comportamental cognitiva, que é o tratamento com a psicóloga. Também trabalha com a linha da nutrição funcional, então a gente vai trabalhar com exames bioquímicos, sinais e sintomas do paciente. O Make My Day Easy, que são as comidinhas congeladas. Então, a gente sentiu a necessidade de hoje, da correria, do dia a dia, a gente poder oferecer para o paciente os kits congelados. Aprender a pensar magro, essa é outra meta da clínica, que também conta com uma psicóloga. Ela acompanha todos os pacientes. Em cada encontro, uma proposta diferente para ajudar os clientes a olhar os alimentos de uma outra maneira. Para que elas consigam ter um controle dos pensamentos sabotadores. Todo mundo tem os pensamentos sabotadores. E aí, com essas técnicas, o paciente consegue mudar o hábito de vida. Em quase dois anos de projeto, são vários os resultados positivos e testemunhos de vidas reformuladas, através de um trabalho revolucionário. E a gente vendo essa necessidade na clínica, a gente pôde oferecer essa ajuda para o paciente. É muito bacana. Ver que a gente estudou e consegue colocar em prática isso e ajudar a população é maravilhoso.